Como puderam constatarem Como puderam constatarem Tiveram que há grandes talentos Tiveram que há grandes talentos Agora para terminar Há-nos morreres de cimento O fazemos sem ofensa Que eu tenho talentos O fazemos sem ofensa O fazemos sem ofensa O fazemos sem ofensa O fazemos sem ofensa E vamos cantar-nos ao desafio E até à próxima vez O meu muitíssimo obrigado O meu muitíssimo obrigado Todas as árvores têm raízes Todas as árvores têm raízes Fiquem um abraço apertado E sejam todos felizes E sejam todos felizes Mantendo as tradições E é que os vaticais Mantendo as tradições Mantendo as tradições Os mais velhos vão partir E com novas noções em todos os mais velhos Com o Fado版 Atlângu Que as árvores tem qualquer Amém Bem-me Então já O fazemos sem ofensa O que é mais velho O fazemos sem ofensa Batista, muito obrigado Batista, muito obrigado Eu tenho dança de direção Também deixo um obrigado Aqui para a zona africana Minha gente que cá estáis No Mimes do Mar Amado Também tenho que agradecer Aqui a todos em geral Também a dona Fátima Almeida Vamos para a Câmara Municipal Viva a nossa associação Viva a nossa associação Isto não é nenhum sacrilégio Mas pisar o palco na minha terra Para mim é um privilégio Não é nenhum sacrilégio Não é nenhum sacrilégio E eu prestei atenção Também para mim é um privilégio Estar em família Agora prestei atenção Porque assim eu tenho que ser E agora fala a multidão De quem tenho que agradecer E eu agradeço a Deus Por ele me dar este nome E eu não vi mexer com Deus Tenho uma educação E agradeço a sua alheira Trazer a fama alheira Trazer a fama alheira Trazer a fama alheira Senhoras Senhoras, a boa hora Vou atar de fama alheira Chegou, enfim, vou-te embora Mas tenho que agradecer Mas tenho que agradecer Que o jogo seu para a tabela Tomei esta associação E a presidente da novela Obrigado, minha gente Obrigado, minha gente E homens e raparigas E homens e raparigas Eu parto daqui contenta E vou cheio de cantigas E vou cheio de cantigas Que já alegrei vossas almas E para o povo que está presente Quero uma salva de palmas Eu vou cantando umas palmas E eu vou cantando umas palmas E meia antes de vir embora E meia antes de vir embora Vamos chegar à despotida O meu coração até chora Também quero agradecer Os até vir aos de fora Obrigado ao meu povo E obrigado ao meu povo Por ouvir a desgarrada Os cantadores sem o povo Olha também só nada Que a gente boa, a gente amada Que eles dão a boa altura E parabéns para a Câmara Por manter esta linda cultura Vão embora, vão embora E a vizão linda que vem Vão embora, vão embora Vão embora, vão embora Mas já há cinco saudáveis Meu coração já chora Não vou fazer de demora Embora é que eu vou Mas primeiro agradecer A Câmara ainda convidou-me Me agradecer mais um gol Me agradecer mais um gol Antes de ir para os Açores Antes de ir para os Açores Obrigado, meus amigos Obrigado, cantadores Obrigado, sua neiga Obrigado, seu mãozinho O barrisca e o domina E ao abrigo o anjinho Amarico de Castro daire O David que é alemão Eu sou dos Açores Amarico de Castro da Câmara Antes do caso de Bruna Quero deixar um abraço Para mim é uma referência Que assenta a boa praça E deve os grandes valores Daquela geração com raça E que com o passar dos anos Já vai ficando mais caça Para aquele grande homem Levantem as vossas almas E por toda a organização Já tem uma salva de paz As próximas palavrinhas As próximas palavrinhas Eu sou meio alzoneiro Essa ação com mais respeito Para o povo do terreiro O meu amor é madeireiro Reformado e da bomba Vou lhe pedir com licença Três carvalhos para dar sombra A voz para o ar nos pares Com o sol a bater na tromba Um abraço a todos vós Termina a nossa brincadeira Desculpa aí qualquer coisinha Se saiu alguma asneira E o bolo de coração cheio Um abraço do João Oliveira Vou passar o microfone Com uma base Pois então Vou passar as terras de Ferreira Com ruas como no coração E se não é só gente bonita Cidade de fama E cão Que vivo o artesanato E a gastronomia Pois então Mandem-nos até o outro dia E até o outro profissão E até o outro dia E aí Aplausos